E aí, turma, tudo bem? Rapaziada, vamos iniciar os nossos trabalhos de hoje, nessa quinta-feira, falando sobre a rodada de ontem da NBA. Tivemos uma boa rodada ontem, foi uma rodada boa, tivemos jogos interessantes, tivemos jogos bem disputados, tivemos jogadores alcançando grandes marcas na carreira, jogadores quebrando recordes, foi uma rodada boa e nesse vídeo eu irei comentar sobre cada um dos jogos. Antes, peço para que você deixe seu like, que é muito importante, e se não for inscrito, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo. Ah, e se puder, compartilhe o vídeo que vai ajudar muito. Vamos começar falando sobre a vitória dos Sixers para cima do Detroit Pistons. O Philadelphia não teve nenhuma dificuldade para bater o Pistons, 129 a 111. Esse foi o famoso amasso. O Sixers atropelou tanto que o Philadelphia foi para o quarto período, já com o jogo decidido. O quarto período foi meramente protocolar, tanto que foi o único período, o único quarto que o Pistons ganhou dos Sixers. Foi a única parcial que o Pistons terminou na frente. Philadelphia cagou e andou para o quarto período, porque nos três primeiros quartos o time amassou. O Embiid teve uma atuação extremamente dominante, ele precisou de apenas três quartos, apenas de três quartos, para meter 41 pontos, 11 rebotes e 5 assistências. Velho, surreal, nenhum pivô teve mais jogos de 40 pontos, 10 rebotes e 5 assistências no século do que o Embiid. Nenhum, nenhum pivô no século teve mais jogos com esses números do que o Embiid. O Embiid tem 19 jogos de pelo menos 40 pontos, 10 rebotes e 5 assistências. Se a gente juntar Jokt, Shek e o Demarcus Cousins, os três juntos têm 18. Só o Embiid tem 19. Isso diz muito sobre o quão absurdo é esse cara. E o momento do Embiid na temporada é muito fora da curva, né? Nos últimos nove jogos, ele tem médias de 36 pontos, 11,3 rebotes e 7 assistências. Vira ano e o Embiid segue sendo um dos jogadores mais dominantes da NBA. É impressionante, cara. É impressionante. Filadélfia chegou à sua 16ª vitória na temporada, segue brigando no topo do leste. Já o Pistons, totalmente o contrário, né? O Pistons sofreu sua 22ª derrota e a 21ª derrota seguida. Momentos totalmente distintos, né? Por falar em amasso, um outro time que amassou ontem foi o Pelicans, né? O Pelicans encarou o Washington Wizards e passou o carro, né? O que o Filadélfia fez contra o Pistons, o Pelicans fez contra o Washington Wizards. 142 a 122, um jogo muito tranquilo do Pelicans. O Brandon Ingram fez a mesma coisa que o Embiid fez contra o Pistons, né? O Ingram deitou, amassou, dominou o Washington Wizards. Foram 40 pontos para o Brandon Ingram com 12 de 23 nos arremessos de quadra. O que o Brandon Ingram matou de bola no mid-range ontem foi sacanagem. Foi sacanagem. Impressionante como ele domina a média distância. É brincadeira. Além dele, vale destacar o bom jogo do Trey Murphy. Ótimo jogo, inclusive. 27 pontos e 6 bolas de 3. CJ McCollum entregou 22 pontos. E o Valanciunas terminou a partida com um duplo-duplo de 16 pontos e 18 rebotes. Essa foi a 14ª vitória do Pelicans na temporada. E a 20ª derrota do Washington Wizards. Que parece que está de mudança, né? Aparentemente, o proprietário do Wizards quer mudar a franquia de estado. Eu pretendo fazer um vídeo sobre isso em breve. Mas parece, tudo indica que o Wizards deve estar de mudança. O Oklahoma, né? O Thunder vai ficar em Oklahoma. Mas parece que o Wizards não vai ficar em Washington. Então, em breve, vou fazer um vídeo sobre essa situação do Washington Wizards. Miami Heat encarou o Charlotte Hornets. E mesmo sem três titulares, o Heat venceu 115 a 104. Novamente, o Miami contou com um bom desempenho coletivo para vencer. O Miami teve seis jogadores passando dos 10 pontos. Duncan Robinson e Kyle Lowry foram os que mais se destacaram. Os dois jogaram super bem. E deram uma mascarada na atuação bem meia-boca do Jimmy Butler. Butler ontem jogou assim, hein? Na preguiça. Na preguiça. Mas o Duncan Robinson e o Kyle Lowry deram uma mascarada ali. Duncan Robinson, 23 pontos e seis bolas de três. Jogou muito bem. Kyle Lowry, 17 pontos com 100% de field goal. Além dos dois, eu acho que vale o destaque para o Jaime Jax Jr., né? Ele que levou o prêmio de Calouro do Mês da Conferência Leste. Jogou muito bem ontem, hein? 17 pontos, seis rebotes, oito assistências e sete de 16 no field goal, cara. Grande jogo do Jaime Jax, que vive um momento muito bom na temporada. Miami chegou a sua décima quarta vitória na temporada. Já o Hornets alcançou a marca de 15 derrotas. Toronto Raptors encarou o Atlanta Hawks. E valendo o décimo lugar do Leste, o Toronto Raptors ganhou, né, cara? O Raptors venceu 135 a 128 e passou o Atlanta Hawks na classificação, né? O Toronto fez um jogo bom, tá? Foi um jogo bem bom do Raptors. Principalmente do trio Scory Barnes, Oudiano Nobby e Pascal Siakam. Os três jogaram demais. O Siakam terminou o jogo com 33 pontos, sete rebotes, sete assistências e cinco bolas de três. Grande jogo do Siakam. Scory Barnes, 27 pontos, dez rebotes e seis assistências. E o Anunobi fechou com 22 pontos e com 10 de 13 no field goal. Jogo muito eficiente do Anunobi. Além dos três, eu acho que vale o destaque pro Jacoporo. Ele não teve números tão expressivos. Só que ali no clutch, ele deu dois blocks no Triang, que garantiram a vitória do Toronto. Então ele foi muito importante pra essa vitória. Por falar no Triang, ele jogou demais, cara. Só que acabou não sendo o suficiente. Triang, ontem, marcou 35 pontos, distribuiu 17 assistências. Só que acabou que faltou ajuda pro Triang, ontem. Faltou ajuda. Com essa derrota, o Hawks deixa a zona de play-in e alcança a marca de cinco derrotas seguidas e 14 na temporada. Já o Toronto entra ali no top 10 do leste e conseguiu sua décima vitória. Houston Rockets encarou o Memphis Grizzlies e mesmo numa noite bem ruim de Fred Van Vliet, Alperen Xangun e Jalen Green, o Houston conseguiu bater o Grizzlies por 117 a 104, cara. Os três jogadores do Houston combinaram pra 6 de 28 nos arremessos, né? Os três jogaram muito mal. Só que pra sorte do Rockets, Tari Eason e Jabari Smith tiveram uma noite muito boa, cara. Os dois jogaram super bem o Tari Eason. De novo, teve um ótimo impacto saindo do banco. Foram 25 pontos e 14 rebotes pro Tari Eason. Fora, três bolas de três. E o Jabari, jogo muito sólido do Jabari, velho. 20 pontos, 10 rebotes e 3 de 5 no perímetro. Os dois foram os grandes nomes da décima segunda vitória do Rockets na temporada. Já o Grizzlies, de novo, sentiu falta de Jamoran, de Steven Adams, de Brandon Clark. Essa vai ser a narrativa do Grizzlies a temporada inteira, cara. É um time que vai sentir falta dos desfalques. Tá sentindo e vai continuar sentindo até eles voltarem. O Jamoran volta daqui seis dias. Só que até lá, né, cara, o Grizzlies vai continuar sofrendo. O destaque positivo vai pro JJJ. O Jaron Jackson Jr. conseguiu seu segundo jogo seguido com mais de 40 pontos. Ontem foram 44 contra o Houston. Foi um jogo muito bom do JJJ, mas não foi o suficiente. Falando agora sobre a vitória... Acho que dá pra gente chamar de surpreendente do Utah Jazz contra o New York Knicks, cara. O Utah Jazz cometeu o crime contra o Knicks. Venceu por 117 a 113. O Laurie Markkinen voltou muito bem de lesão e deu a vitória pro Jazz. O Jazz não vencia a três jogos. Vinha de três derrotas seguidas. E ontem conseguiu vencer o Laurie Markkinen. 23 pontos e oito rebotes. Jogou muito bem. Só que ele teve uma baita de uma ajuda do Colin Sexton, hein? Colin Sexton ontem. 26 pontos e sete assistências. Essa foi a oitava vitória do Jazz na temporada. O Jazz segue tendo a campanha negativa. Oito vitórias e 16 derrotas. Já o Knicks sofreu sua décima derrota. São 13 vitórias e agora 10 derrotas para o Knicks. Agora, rapaziada, eu vou só aqui dar uma passada pelas vitórias do Lakers, do Bucks e do Brooklyn Nets, cara. Porque eu já publiquei vídeos específicos sobre cada um desses três jogos. Então, se você quiser uma análise mais aprofundada de Lakers e Spurs, de Bucks e Indiana e de Brooklyn e Suns, tem aqui vídeos separados sobre cada um desses três jogos. Aqui eu vou só dar uma passada por cima. Começando com a vitória do Lakers para cima do Spurs, né? O Lakers não teve o LeBron James, mas teve o Anthony Davis muito bem, né? O A.D. liderou o Lakers para essa vitória por 122 a 119. Durante os três primeiros quartos, cara, o Lakers dominou. O Lakers foi muito bem nos três primeiros quartos. Tanto que chegou no quarto período vencendo por 20. Só que no quarto período, o Victor Wimbaniama pegou fogo, né? Ele meteu 14 pontos no quarto período e quase cometeu o crime. Quase cometeu o crime. Ele mesmo teve a oportunidade de empatar o jogo, só que ele acabou errando ali um dos lances livres. Mas quase que rolou a virada. Não aconteceu. O Lakers conseguiu sobreviver. Garantiu sua 15ª vitória. Mas passou perto, viu? O Spurs passou muito perto de virar o jogo, muito por conta da grande atuação do Wimbaniama, né? Foram 30 pontos, 13 rebotes e 6 tocos para o Victor Wimbaniama. Fora as quatro bolas de três que ele converteu. Jogou muito bem, mas não foi o suficiente para impedir a 18ª derrota seguida do Spurs, né? O Spurs segue aí sem saber o que é vencer. Pelo lado do Lakers, o destaque foi o AD. Como eu disse, 37 pontos e 10 rebotes para ele. Milwaukee Bucks e Indiana, né? O Bucks entrou nesse jogo querendo se vingar, né? O Bucks, para quem não se lembra, foi eliminado pelo Pacers ali na Copa da NBA. O Pacers mandou o Bucks embora. Jogando muito bem, inclusive, o Indiana. E o Bucks entrou no jogo de ontem querendo vingança, né? Os caras entraram ali com sangue nos olhos. E graças a uma atuação histórica do Yannis, o Bucks conseguiu a vingança, né? O Bucks venceu 140 a 126. Foi um jogo bem quente, né? Um jogo bem tenso, né? Os jogadores ali ficaram se provocando a partida inteira. O Boportes foi expulso no quarto período. O Tanazes quase entrou ali numa briga por conta de uma falta que fizeram ali no Yannis. Foi um jogo quente pra caramba. E o Bucks acabou saindo com a vitória. O Yannis se tornou o jogador do Bucks com mais pontos marcados em um só jogo. Ele ontem meteu 64 pontos. Uma atuação simplesmente histórica. O recorde era do Michael Reed, que havia marcado 57. Só que o Yannis ontem pulverizou o recorde. E agora o Yannis coleciona mais um recorde no Bucks, né? O Yannis que já tem uma cacetada de recordes em Milwaukee, ontem conseguiu mais um. No final do jogo rolou, né? Uma treta ali por causa da bola da partida. O Yannis queria a bola do jogo pra guardar. Só que os caras ali do Pacers pegaram a bola e não quiseram entregar ali pro Yannis. Foi uma treta ali totalmente desnecessária. Uma treta meio que patética. Mas no fim, parece que o Yannis pegou a bola e tá tudo bem. Décima sétima vitória do Bucks na temporada. Nona derrota do Indiana Pacers. E pra fechar, vou falar aqui rapidamente sobre a vitória do Brooklyn Nets pra cima do Phoenix Suns, cara. Ontem o Phoenix estava todo animadinho por conta da estreia do Big 3. E finalmente, Durant, Bill e Booker iriam jogar juntos. Só que o Brooklyn jogou água no chope, cara. O Nets jogou muito bem e ganhou 116 a 112, cara. O primeiro tempo do Phoenix Suns foi horroroso, tá? Phoenix fez um primeiro tempo muito ruim, principalmente na parte defensiva. Defesa do Phoenix foi horrorosa. E o Brooklyn Nets foi muito sólido, foi muito consistente. E foi pro intervalo, vencendo por 64 a 56. Ali no terceiro quarto, o Phoenix conseguiu se recuperar. Devin Booker e o Yusuf Nurt foram super bem e viraram o jogo pro Phoenix. Só que no quarto período, o Brooklyn Nets foi bem. O Brooklyn ali na reta final engatou ali uma sequência muito boa. O Spencer Dunwoody, nos dois minutos finais, matou ótimas bolas. E o Nets conseguiu a sua vitória. Essa foi a sétima vitória do Brooklyn nos últimos 10 jogos. A equipe soma 13 vitórias na temporada. E, cara, o Brooklyn, na minha opinião, é um time que está a uma troca de se tornar um sério concorrente a mando de quadra na conferência. Brooklyn é um time muito certinho. E, pra mim, está uma grande troca de entrar de vez na briga por mando de quadra. Destaques do Brooklyn ontem, Michael Briggs e Cam Johnson. Os dois ex-jogadores do Phoenix jogaram super bem. Cam Johnson, 24 pontos. Michael Briggs, 21. E, um, sobre o Phoenix, jogo ruim do Phoenix, jogo ruim. Tirando o Booker e o Duran, que jogaram bem, resto do time bem abaixo. O Nert jogou bem também, acho que dá pra passar um pano pro Nert, 22 rebotes e tudo. Só que o restante muito abaixo. Frank Vogel ontem foi horrível, horrível. Tomou péssimas decisões. Foi muito mal na gestão de minutos, cara. O Frank Vogel ontem, pra mim, foi o grande vilão aí do Phoenix. E o Suns sofreu sua décima primeira derrota. E a primeira amostra do Big 3, na temporada regular, não foi muito boa. Mas, tá no começo, primeiro jogo dos caras juntos aí na temporada regular. Bradley Beal claramente tá fora de ritmo. Mas, né, fica aí a imagem da derrota do Suns na estreia do seu Big 3, né? Isso não vai ter como ser apagado. Reforço, se você quiser uma análise mais aprofundada desses três jogos, tem vídeo no canal, tá bom? Meus amigos, é isso, tá? Esses foram os jogos que rolaram ontem. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de avaliar com o seu like, de se inscrever no canal se não for inscrito, de compartilhar com a galera. E, se você não quer perder nenhum jogo dessa temporada, se você quiser assistir aí todos os jogos da temporada regular e também dos playoffs, recomendo que você assine o NBA League Pass. O League Pass é a melhor plataforma de streaming de jogos da liga. Lá você consegue assistir todos os jogos da NBA ao vivo e com a melhor qualidade. E usando o link que tá no primeiro comentário fixado pra se cadastrar no League Pass, você consegue, além de um desconto, um período de sete dias grátis pra testar. Então, aproveita essa oportunidade e não perca nenhum jogo da temporada. E é isso. Nos vemos mais tarde, com mais conteúdo. Hoje ainda tem muita coisa pra falar. Tenho que falar sobre a suspensão do Drummond Green. Tem novidades aí sobre o Zeke Lavine também. Então, vale a pena ativar a notificação pra não perder nada. E é isso. Tamo junto. Grande abraço. Tchau. Tchau, rapaziada.